Nossa, a gente está falando dessa reforma ministerial há tanto tempo que parece que ela já até aconteceu e não aconteceu até agora, né Thales? Só algumas pequenas mudanças, mas uma reforma mais robusta para poder acomodar esse centrão que pede, que pede, que pede, que pede tanto cargo lá para o governo. E Lula tem segurado, até isso surpreendeu alguns, alguns esperavam que ele pudesse soltar isso antes dessa viagem para a África, né? Mas não, Lula desembarcou hoje na África do Sul sem o anúncio da reforma ministerial, apesar de ter tido encontros recentes com integrantes do centrão. O que está nessa reforma ministerial? O que tem nesse conteúdo, Thales? O que você tem de informação para a gente? Bem, a expectativa é que o Lula dê notícias sobre ela na próxima segunda-feira. Ele vai passar essa semana lá na África, volta no domingo, segunda-feira está aqui e aí se espera que ele dê alguma notícia. O Lula vai tratar essa reforma? A informação que eu tenho é de que ele vai tratar a conta-gotas, não é? Ah, vou fazer uma revisão, uma reviravolta no governo e deixar sair a versão de que ele entregou o governo ao centrão como o Bolsonaro fez. Então, o mais esperado agora é que ele vá ao Piauí no domingo, tem um evento lá, nesse evento ele faz salamalex para o Wellington Dias e o ministério do Wellington Dias seja oferecido ao André Fufuca, que é do partido do PP, do partido do Arthur Lira, pelo Maranhão, também é um pouco aliado do ministro Dino, também lida bem com o ministro Dino. E aí o André Fufuca assume a pasta do Wellington Dias, o desenvolvimento social, mas o Wellington Dias fica com o Bolsa Família. Iria, provavelmente, o Wellington Dias para uma outra pasta, pode ser gestão e inovação. Então, o problema que tem lá, a Esther Dweck, que não tem partido, mas que a Janja, a mulher do presidente, a dona Janja, ela não gostaria que saísse mais mulheres do ministério. Então, também, aí teria que achar um lugar para a Esther Dweck. É uma questão, então, vai ter uma mexida pequena, provavelmente na semana que vem, que é, provavelmente, o desenvolvimento social com o Wellington Dias e, talvez, portos e aeroportos, que aí o Márcio Franco daria a vaga, mas iria para a indústria e comércio ou para a ciência e tecnologia. É mais provável que vá para a indústria e comércio. O Alckmin, que é vice-presidente e também é ministro da indústria e comércio, não precisa ter os dois postos. Aí, daria a vaga para ele. É necessário, Madeleine, você encara essa reforma ministerial como algo importante a ser feito em nome da governabilidade? A gente vive um presidencialismo de coalizão, né, Fabiola? Que, na verdade, é uma estrutura que foi feita para ser parlamentarista e ficou presidencialista. Então, você tem essa distorção no equilíbrio entre os poderes. É algo que a gente sente a todo momento. Então, todos os presidentes da República têm muita dificuldade com isso, porque é uma estrutura de congresso, de regras, feitas para você ter um presidente lidando com as questões de Estado e essas questões políticas estarem com o primeiro-ministro, quando o gabinete pode cair, você monta outro, no meio do mandato. Então, o que acontece é que eles ficam com a faca no pescoço do presidente. E no mandato do Bolsonaro, eles ganharam muito mais poder. Ganharam, porque o Arthur Lira foi para cima com tudo. O que eu sou contra, primeiro, é a base não-republicana em que se dá esse tipo de negociação, né? E depois, é novamente aquilo, vai fazer de novo a mesma coisa, esperando o resultado diferente? André Fufuca. Fufuca. Ministro Fufuca. Ele é conhecido como Fufuquinha. E aí alguém pode falar para mim, ninguém escolhe o nome que tem. Escolhe sim, Brasil, porque Fufuca é apelido. Ele escolheu, uma pessoa que escolheu ser chamada de Fufuquinha, você vai colocar no ministério. E eu não digo nem só pelo nome. Ele é um cara que já está aí há muito tempo, ele é filho de um prefeito importante. Importante e acusado de vários problemas ali na região dele também. Com fazenda, o caramba. Você sabe que ele já ocupou a presidência da Câmara. Quando o Temer era presidente da Câmara, que teve aquela viagem para a China, André Fufuca ficou na presidência. E eu lembro que, na época, foi uma tiração de sarro, de A a Z, que André Fufuca é presidente da Câmara. Ele é muito novinho, um rapaz de 30 e poucos anos de idade. Ele tem 30 e poucos anos de idade, esse André Fufuca. E o que acontece é, ele já tem problemas com destinação de emenda parlamentar, já tem... É todo o mesmo perfil que o Centrão já indicou e já deu problema para o Lula. Vai pôr mais um. Quer dizer, aquele problema não está suficiente ainda. Vamos pôr mais um. E a gente fala Centrão, dá a impressão de que é tudo uma chinelagem. Mas eles têm nomes, gente. Eles têm nomes. Não digo que assim, ah, mas vai achar um que não é corrupto. Não, não vai achar nenhum lugar do mundo. Cada um vai ter o seu problema ali, o seu esqueletinho no armário. Mas eles têm nomes de gente muito experiente. Tem nome de gente que tem experiência administrativa. Esse rapaz não tem. Não tem. E vai dar um ministério importante para ele. E isso eu sou contra, Fabiola. O Centrão tem 500 mil nomes. 500 mil nomes para indicar. É um bloco político gigantesco. Tem gente do Brasil inteiro. Tem gente que já foi prefeito, já foi governador, já foi senador. André Fufuca. É aquela esculhambação, né? Porque como fica no flaco? Eles passam alguém fraco para quem manda mesmo não ter que dar a cara a tapa para assumir as próprias decisões. Fica de eminência parda e joga todo o ônus da coisa no colo da André Fufuca, né? Você levantou a história do Fufuca? Está todo mundo perguntando aqui no chat o que significa Fufuca. Fufuca, Fufuquinha. Porque aí você vai procurar o significado de Fufuca é mistura de farinha com açúcar. Fufuca. Mas diz que também é um derivado... O que é o apelido do pai? É, o pai é Francisco. É o apelido do pai. Diz que é um... E aí é um apelido de Francisco, Fufuca. Uma derivação de Francisco. E aí vem do Fufuca pai, aí o Fufuquinha. E aí o pessoal quer saber da onde... Você já conheceu algum Francisco apelidado de Fufuca, gente? Não sei se eu tenho um círculo de relacionamento muito pequeno. Mas nunca me escorrei. É Chico, normalmente. Geralmente é Chico, não é Brasil. Fran. Fran ou Chico? Fran no máximo. Fran, Chico. É, mas Fufuca... Fufuca. Poeta, né? Um poeta. Depois dessa vamos até embora, né, Tades? Fala. Que? Mistura de farinha com açúcar é ótimo, né? Mas é, se você põe no Google o significado de Fufuca. É, farinha com açúcar. Vai ter que ser alguém da cidade aí, gente. Não tem ninguém da cidade desse homem pra contar a história pra nós? Pessoa da cidade só que vai saber, Fabiola. Não adianta... Você fica levando.